Sejam bem-vindos ao canal animal newspaper. No vídeo de hoje uma atração na Tailândia quase termina em tragédia. O crocodilo agarrou a cabeça do adestrador. Sacudiu como forma de ataque. Esse movimento é comum na natureza. Felizmente o adestrador teve ferimentos leves. Ele irá pensar muito antes de enfiar a cabeça na boca do crocodilo. Até o próximo vídeo.